Música Música In everlasting words And then it gave them all To me And I Will give you all my life I'm here if you should call To me Música Eu sei Palavras eu falei Que não acreditou O que fazer Se eu tenho Só palavras Pra conquistar você Música 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 Música